Tony e Rosinha Bom dia, gente! Tudo bem? Bom dia! Ih, parece que não estou mesmo feijão, credo Bom dia! Agora sim, gente! Pessoal, hoje eu sou a Rosinha Vocês já me conhecem, né? Me conhecem? Me conhecem! Ah! Hoje? Meu Deus, que som estranha esse, está ouvindo? O que é isso, será? Bom, pessoal, hoje eu vim falar para vocês sobre o meio ambiente Quem de vocês sabe o que é meio ambiente? Eu! O que é? Eu! O meio ambiente é a nossa natureza Como devemos cuidar Não jogar lixo Na mosquinha, espelho Temos que coletar, não é verdade? Parece que tem um rato invocando aqui, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do que devemos fazer sobre o meio ambiente, tá bom? Deixa eu chamar o Tony 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 Tony, acorda! Não! É o Tony Rucano Tony! 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 Tchiga, 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 tchiga Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu, tá? Fui eu! Gente do céu, não acredito Tony, nós não tínhamos combinado de vir aqui Falar sobre o meio ambiente E você está dormindo, Tony? Não, é que, sabe? Eu estava sonhando, sabe? Com o que, Tony? Eu estava sonhando que Eu vim correndo no caminho Aí passei por uma acta Um córrego Dois rios Escalei três montanhas aqui de Sinop Aí eu estava, por isso que eu estou até assustado Nossa Tony, Tony, menos Sinop não tem montanhas, Tony Menos, Tony Não, mas então Eu fugi Eu estava fugindo de uma moça pintada Meu Deus Mas era enorme Mas era enorme Acho que tinha uns dois centímetros E ela fazia Sabe como que ela fez? Sabe o som da moça? Pessoal, ajudem Eu fazer o som da moça Era bem assim Miau Ai, que medo Você pensa na moça pra... Então, assim, nós viemos aqui falar pra vocês De um assunto muito especial Eu sei que você tinha combinado comigo pra nós falar É um assunto importante É um assunto importante Que todo mundo precisa saber Certo? Muito importante Nós preparamos isso tudo Pra falar desse assunto E nós vamos falar aqui Zinha Fala Zinha Qualquer um Mas eu não acredito que você esqueceu, Tony É sobre o meio ambiente, Tony Ah, verdade, Odes Verdade Sobre o meio ambiente, né? Sim Agora que eu lembrei Então, pessoal Nós vamos falar sobre o meio ambiente Que é, que é, que é O que é Tá bom, tá Eu vou falar pra vocês, pessoal Sobre o meio ambiente É o que devemos fazer Para preservar a nossa natureza, Tony Que não devemos jogar lixo na beira do rio Não devemos, pessoal Jogar lixo nos bueiros Quem sabe o que é bueiro aí? É, aqueles que tem lá na rua da sua casa Porque o lixo vai para o bueiro Do bueiro chega até os rios Aí, então... Adi, adi, adi Deixa eu contar Você lembra? Lembra daquilo Aquela vez que nós fomos piscar Lá no rio Na fraca do papai Lá no rio dos macacos Você lembra? Você lembra? Sim, Tony Eu lembro O que que tem a ver essa pescadinha, Tony? Então Aquele dia eu tava lá piscando Tava lá na minha vara, né? E puxa, que puxa Puxa do lado Puxa Piscar assim A linha A linha Aí E fisgaram aquela linha enorme Aí E puxa pro lado E puxa pro outro Puxa pro outro Eu pensei Vai sair um peixão enorme De um vinte metro Vinte metros? Rosinha Santa árvore Sabe o que que ele saiu? O que? Saiu um negócio preto enorme Quando eu olhei Eu pensei Gente Eu tirei a rolha do rio Vai secar Mas não era uma rolha Era um pneu Tony, por favor Um pneu E como que você tira a rolha do rio, Tony? Tony, rio não tem rolha Pois é Esse pneu, Tony Tava Era um pneu De carro Ah, não Tem que ser pneu de avião Só pode, né, Tony? Dentro do rio Ah Quem foi que jogou esse pneu lá? É isso que nós estamos falando Não deve jogar lixo nos rios, Tony Por isso que devemos preservar a natureza, Tony E o rio praticamente estava morto Sem peixe, não é, Tony? Ah Lembra de outra coisa? É Lembra Lembra aquela vez que nós estávamos lá Na fazenda do tio Farofa? Do tio Farofa Lembra? Eu lembro que você foi sozinho lá Então Eu lembro que eu estava lá Aí eu cheguei lá Aí tinha um monte de gente Aí tinha tratum Tinha caminhão Aí eles estavam tirufando É Tirufando Como é que era aquele negócio Que é Que é que ele vem lá Como é que chama pessoal Aquele negócio Que tem gai Tem folha Que parece uma árvore Como é que é? Como é que é o nome? Arvore Isso, isso Arvore Aí Eles estavam tirufando tudo Aí tinha uns mosquitos Carregando um tora Não, não Os mosquitos Não Tinha Tinha um monte de pessoas lá Carregando um tora No trator Tacando fogo Nossa Eu achei legal Tony Menos Tony Mosquito Não Carrega tora Tône Menos É que o tio Farol vai chamar os caras de mosquitos Ah, então explica Então foi a gente água destruindo tudo Cortando tudo Tacando fogo Carregando árvore Aí Sozinha Caiu Uns filhotes de papagaio Olha Eu trouxe até uma gaiola Pra vir atrás Os papagaio pequenininho Olha Eu acho que eu vou criar eles Pra eles falarem lá em casa Porque lá em casa Ninguém fala Eu não falo Né Eu faço Tony 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 Você sabe que tudo isso é crime Tony O que? Tony não se deve criar árvore silvestre na gaiola Tony Mas isso foi o que criei foi a mãe deles Tomei Tony, calma a boca Escuta Ah Que exemplo que você está dando para os colegas? Ninguém Não se crie Nada O que você falou? Nada Ah Tony Não se crie animais em gaiola Sabe o que que acontece? Quando desmata as batas Queimam Carrega a tora Isso dá cadeia Tony Se você não devolver esses pássaros para a natureza Você vai ver Que o sol nascer quadrado Eu não fui o chão 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 nascer quadrado Você não fui o chão nascer quadrado Você não fui o chão nascer quadrado Eu não fui o chão nascer quadrado Eu não fui o chão nascer quadrado Procura a tia Filope Tony Eu não fui o chão 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 Tony, cala a boca Tony 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 Procura a tia Farofa lá A esposa do tio Que ela é advogada Fala para ela Que você vai devolver os passarinhos lá E qual que é o exemplo que você vai dar para os nossos colegas? Pessoal Não devemos pegar e prender os bichinhos, não Não pode Porque se você prender, você vai maltratar eles e também vai prender vocês Então não pode Não podemos Não podemos Poder ir para árvores Também não podemos Pescar pneu Quer dizer No rio, né? Não jogar pneu, né? Não jogar pneu nos rios Desisto No chão Tá bom? Ok? Gente Alguém entendeu a historinha de hoje? Hã? O que que não devemos fazer? Fala pra mim Ae Ae Pessoal A Rosinha agora manda um beijo bem gostoso pra vocês, tá? E esse menino chato aqui, ele fala demais A gente vai ter que colar a boca dele Então beijo pra vocês Tchau gente Tchau